Estamos aqui na final de Rainbow Six pra mais um repórter doidão. Como é que tá aí, irmão? É Faze, porra! Vamos ganhar, Danessa! Vamos ganhar essa porra, Danessa! Vamos, Danessa! Faze Clan versus G2. Como é que tá o pessoal? Faze! 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 Mostra aí, ó, todo mundo com os celulares. Tá uma delícia, Danessa! Olha só, a Faze Clan é brasileira, mano! É Brasil, porra! É Brasil, cara! A G2 é o que? É gringo? G2 é gringo? G2 é pau no cu! 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 Vamos rodar, vamos ver quem tem aí. Me dá entrevista aí. É... And everything is picking out. And em meu saco, Pikachu, Butterflies. I don't understand Portuguese. Vai lá! Vai lá! A G2 tá na frente, não é isso, Leandro? Eu sei lá, porra! Toma aí, que eu vou pegar esses meus moleques de porrada. Calma aí! O que? Calma, calma! Calma aqui, calma aqui! Calma aqui, calma aqui! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Alegria! Todo mundo feliz da vida, Leandro, vamos pra lá! Eu comi minha mãe! Que? Eu comi minha mãe! Eu comi minha mãe! Perdi a dor! Ai, meu Deus! Eu esperei você me proteger ali, cara! Tu cagou, cara? Tá brincando, eu não posso... Quando for sério... Os caras me enfiaram a porrada ali, tu viu? Quando for sério, eu vou te proteger. Quando for sério, tal, beleza! Eu prefiro Pikachu, butterfly no meu saco, ok? Eu não entendi porra nenhuma! Eu não entendi porra nenhuma! Olha essa foto, esse ângulo! Olha que legal esse ângulo aqui! Vai, vai botando um ângulo aí! Ah! Tá um pouco com vergonha, não dá! Acabou! A FaZe Clan perdeu! Os brasileiros estão incrédulos! Olha isso aqui! Oi! Fala, irmão! Fala! 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 Mas o Botafogo ganhou! Tá ligado? Então... Você adorou essa linguiça, não adorou? Então deixa o seu like aqui! Se inscreva! Ativa a sineta! Pra receber a linguiça! Compartilha pros amigos! Meu irmão! Eu posso entrar no palco lá? Pra finalizar o vídeo lá no palco? Eu acho que não! Como assim? Tem que perguntar pra organização aí, cara! Tem que perguntar pra organização? O que se a gente invadir num jeitinho maneiro? Isso aí! Pode invadir num jeitinho tranquilo? Ah, eu não sei! Eu não posso falar! Encerra o vídeo aí, por favor! Dá o seu like aí, rapaziada! Tamo junto! Instagram tá aqui em cima meu! Eu e do Taliesse! Não é isso, Taliesse? Segue lá, porra! Rainbow Lewis Six! Perdeu, né, Taze Clan? Na próxima investigância, senão eu vou embrulhar vocês na porra! Alegria! Rapaziada, conseguimos uma entrevista exclusiva com alguns dos integrantes do Taze Clan. São os três aqui, e aí, rapaziada? O que aconteceu lá? Vocês perderam, né? Pô, cara, foi um show, né? Dos caras! O que que eu posso falar, velho? A gente entrou pra jogar, não entrou, né? Deu ruim, né? É, então eu fiquei mais triste com a premiação que a gente perdeu, né? A gente não vai ganhar! Tu queria mais o troféu lá? Não, o dinheiro só! Só o dinheiro mesmo! Ah, pra mim, sem dúvidas, a pior parte foi ter jogado todo o jogo e chegar no final e perceber que meu mouse e teclado tava desconectado. Não, cara, mas na próxima temporada a gente vai vir foda, porque ele, nova contratação, tá ligado? Ele veio do MIBR, mas não deu nem tempo ainda de tirar roupa, tá ligado? Mas ele tá aí no time, tá treinando já, jogou hoje, pá! Taze Clan, é muito amor envolvido! Os caras tão abalados, cara! Eles perderam, né? Foda-se! Estamos aqui com ele, da G2, com o troféuzinho na mão, todo orgulhoso, né? Uma pergunta. Os caras do Faze Clan estavam com sua maioria lá, o pessoal querendo o Faze Clan ganhar e tudo mais. Vocês cagaram no pau lá, ferraram com o Faze Clan. O que que tu acha disso? Tá orgulhoso disso? Eu não falo nenhum português, então... Bem, eu realmente não sei o que é a questão, estou desculpa. Não, o que eu acho uma sacanagem, o cara chegar aqui no Brasil, querer tirar o troféu dos meus amigos brasileiros. Brasileira... ... e a vitória. Brasileira e a vitória. Não hoje. Hoje é a minha vitória. Eu sou o melhor. Não hoje, ele falou hoje não, né? Falou hoje não. Congratulation. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. G2 explica. Sim. Muito fácil. Mas o Faze Clan é mais foda que vocês. Sim, sim. Nós somos o melhor time do mundo, ninguém pode nos derrubar. O Faze Clan tentou e eles falaram. Ai, eu não entendi porra. Vou pegar o troféuzinho aqui só um segundo. Faze Clan, estou levando pra vocês, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. MOTHERFUCA!